O anjo Gabriel é muito conhecido por ser o anunciador, por excelência das revelações divinas. Seu nome é a origem hebraica, que significa guerreiro de Deus. E nas religiões abrâmicas, um anjo que serve como mensageiro de Deus. Seu nome é formado de duas palavras, Geber de guerreiro e El de Deus, sendo de modo geral traduzido para mensageiro de Deus e suas variações. É também conhecido como o chefe dos quatro anjos favorecidos e o Espírito da Verdade. Em algumas doutrinas é visto como uma personificação do Espírito Santo. Assim como o Miguel, o anjo Gabriel, também é chamado pelo nome na Bíblia. E como o primeiro, suas passagens para o cumprimento dos propósitos de Deus na Terra são muito detalhadas nas Escrituras Sagradas. Sua primeira aparição acontece em uma menção no livro de Daniel, na Bíblia hebraica. Em algumas tradições ainda é tido como um dos arcanjos. Em outras, ele é o anjo da morte. No Antigo Testamento, a sua aparição se dá a trazer boas notícias por parte de Deus a Daniel, explicando para ele a visão que o profeta teve anteriormente. E depois, o bom destino do povo de Israel, quando este estava exilado. Essa história do anjo Gabriel está presente no livro de Daniel. Já no Novo Testamento, o anjo Gabriel é o anunciador da gravidez de Isabel, mulher do profeta e sacerdote de Sacarias, que daria à luz a João Batista, presente no livro de Lucas. Foi o anjo Gabriel, o interlocutor da mensagem divina, a Maria, de que ela era cheia de graça e a escolhida para ser a mãe de Jesus. Posteriormente, ele foi o responsável pela maior das notícias bíblicas, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus, em nosso meio, para a salvação da humanidade, também presentes no livro de Lucas, no Novo Testamento. Dentro do catolicismo, ele é padroeiro da diplomacia, dos operadores de telefonia, carteiros, internautas e radialistas, recebendo também o nome de São Gabriel Arcanjo, assim como o Miguel e Rafael, se o dia comemorado a 29 de setembro. A história do Arcanjo Gabriel é o que nos dá motivos para sermos devotos, por ser um mensageiro, sabemos que ele fica na presença de Deus e recebe missões diretamente dele, assim como pode tomar uma forma parecida com a de um homem. O Anjo Gabriel está presente também nas crenças místicas. Sua profissionificação de boas mensagens é muito bem vista, em simpatias e alguns rituais. É graças ao Arcanjo Gabriel que temos hoje uma das orações católicas mais conhecidas e queridas, a nossa Ave Maria. Amém. Amém.